Pois é, vou fazer uma pergunta aqui para o Tiago, Tiago Barcelos, doutor, médico generalista, que atua em Buenos Aires, Argentina. Nossa, eu nem vou colocar ele numa saia justa aqui. Como que é o pé das argentinas? Que saia justa? A mulher dele mata ele quando a gente chegar em casa. Mas as mulheres, como que é você ver os sapatos, as mulheres na rua? Elas andam com muito salto? Sempre de salto? É muito comum o uso de salto, né? O argentino tem toda aquela pompa, sempre se veste muito bem, né? Mas eu acho que é uma característica da mulher atual, né? O uso do salto é uma característica, né? Mas falando do tema, sem fugir muito do tema, a importância de usar um sapato que deixe respirar e muitas vezes a qualidade do sapato, que é mais barato, que é inferior, ele não deixa o pé respirar, né? Então isso acaba aumentando a frequência de patologias da pele, né? Doenças da pele, como a frieira, né? A rachadura dos pés. Você sabe que esses dias eu fui a uma loja de sapatos e tinha lá uma linha Comfort. Tão legal isso, né? Cada sapato gostoso que você... Tem tudo a ver, doutor, ou não? Porque às vezes ele é meio, parece fofinho, assim, com um tecidinho, uma coisa muito gostosa de usar, viu? É, eu acho que é muito interessante essa linha Comfort, que seria quase como uma segunda pele, assim, no pé. Eu acho que antes, antigamente o sapato bonito tinha que ser clássico, vamos dizer, de couro, couro duro, com história de couro, ou então, mesmo que seja um material sintético, mas sempre com um modelo, assim, pensando na parte, assim, estética. E hoje em dia se pensa mais no conforto. Então tem sapatos que são... Tem absorção de choque de ponta a ponta, que ele tem um couro mais mole, ou mesmo que não seja de couro, um tecido sintético. Eu acho que o couro sintético, eu acho que tanto faz. O importante é que seja confortável, que não tenha nenhuma costura que machuque os pés, que seja liso. Muitas vezes o sapato que não é de couro é melhor para o pé, é mais confortável, é menos adesivo ao pé do que o sapato de couro. Muitas vezes o sapato mais caro, tênis, por exemplo, tem tênis que não são tão caros, não são caros que também têm essa propriedade, né? Contrariando aí o que o Tiago falou, né? Mas, na verdade, eu acho que não precisa ser de couro. Então, na verdade, essa filosofia de mudança de tipos de sapatos, que antigamente, se o cara fosse usasse um sapato, assim, mais confortável, a pessoa fala, nossa, que sapato horroroso. Mas, na verdade, ele é muito bom para os pés e está mudando. Dá para ver que os modelos estão mudando, mais tipo sapatênis e coisas parecidas. Eu, aproveitando o gancho aí que o doutor levantou, falou de tênis, conforto, essa coisa, tem uma pergunta, assim, que está por aí, né? Quer dizer, as pessoas comprarem em barraquinha de camelô e tal, os tênis genéricos, né? Daqui a pouco o doutor vai comentar se vale a pena arriscar, né? Será que já vem com... A compra do... Com chulé. O doutor vai comentar para a gente se vale a pena arriscar, mas agora vamos de música. É a vida do viajante de Luiz Gonzaga. Andando pelos sertões, dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Hum, 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 hum. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. Hum, 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 hum. E a saudade no coração. A saudade no coração. Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Muito bem, esse é o programa Visita Vip, recebendo aqui hoje nos estúdios da USP-FM O doutor Fábio Ravalha, ele que é membro do corpo clínico dos hospitais Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Cílio Libanês e do Hospital Santa Catarina Também aqui o médico Tiago Barcelos, ele que atua lá em Buenos Aires e que está aqui passeando um pouquinho pelo Brasil E veio nos dar o prazer da sua visita E hoje o nosso assunto são os pés E antes da gente ouvir a vida do viajante com o Luiz Gonzaga, eu tinha deixado uma pergunta no ar, doutor E esses tênis genéricos, né, que se vende aí em barraquinha de camelô e tal Custam muito mais baratos do que os originais Dá pra arriscar? É, eu acho que não Eu já vi alguns tênis desses Toma chuva, ele perde a cor, quer dizer que aquela tinta não tem qualidade, não tem nenhum controle de qualidade Ele é muito parecido ao original, vamos supor, a alguma grife de marca Mas na verdade ele não tem nenhum produto Outro dia vi também uma pessoa andando, fazendo crack, 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 quer dizer O amortecimento também era um amortecimento fajuto Talvez o que o Tiago falou era esse tipo de tênis, esse tipo de sapato genérico Ele quis falar que deve ser evitado Mas na verdade eu acho que não, não deve ser utilizado Existem tênis, assim, mais populares Que são de qualidade e que são bons pros pés Não é necessariamente o mais caro Nem sempre o mais caro é o melhor Existe uma gama, uma variedade de tênis Que muitas vezes a pessoa pode comprar um tênis ou um sapato Mais popular, vamos dizer assim, também é muito bom Eu me expressei mal, eu quis falar realmente desses sapatos e tênis genéricos Que muitas vezes eles não são feitos com materiais que absorvem a transpiração E não são confortáveis e tal Então é isso que atrapalha a saúde dos pés Pois é, falando em saúde dos pés Tem aquela coisa que muita gente Quando eu vou a podóloga tem gente Ah, reclama de uma micose, de um fungo Que demora de dissarar Ou até no dermatologista Falar então, doutor, como que é essa história da micose e dos fungos? A gente pega de um pro outro? Como é que é? De um pé pro outro? É, geralmente é contaminação Contaminação é de andar em local contaminado Que pega os fungos, né? E geralmente com umidade E o tratamento é através de antimicótico tópico E muitas vezes sistêmicos Porém, existem algumas infecções que ficam na unha Algumas micoses Que são realmente difíceis de tratar Que às vezes requer um tratamento prolongado Um tratamento com antimicótico prolongado Às vezes até anualmente Até ano, até melhorar aquele tipo de micose Às vezes é muito demorado, né? O importante é sempre manter a higiene Secar direitinho os pés Fazer essa alternância E uma coisa que eu acho que é muito interessante Que acho que vale a pena falar Uma das patologias, assim, de dedo, de pé De unha mais frequentes em pronto-socorro É a unha encravada, né? A unha encravada é muito frequente Realmente, toda vez no pronto-socorro Todos os dias eu vejo em pronto-socorro Dois, três casos de unha encravada É uma coisa muito frequente E geralmente é mal cuidado, certo? Cuidados errados ao cortar a unha, né? Ao tratar da unha Ao fazer o corte da unha A unha deve deixar retinha com os cantos altos, né? Não deve tentar cavucar, vamos dizer assim Em linguagem popular Não tentar cortar o dedo E também com material estéreo, né? Material esterilizado Não material sujo Muitas vezes até as podólogas utilizam Querem cortar aquele cantinho Tirar toda a cutícula E com isso aí leva uma infecção Leva uma infecção daquela unha Que estava encravada Na verdade seria uma infecção Que é chamada paroníquia No dedo do pé E que no pé qualquer coisinha pequena, né? Qualquer coisinha pequena Afeta a pessoa como um todo, né? Na verdade o pé O cara que não está com o pé confortável Ele se sente mal Ele se sente deprimido Não consegue produzir Então é muito importante Na verdade Um simples cortar da unha do pé Pode evitar problemas como esse, né? É, você falou da podóloga Ou do podólogo, né? E tem o manicure Pédicure, né? Normalmente acho que esse tipo de situação É mais na pedicure Porque o podólogo já é mais orientado Corta a unha mais naquele padrão, né? A manicure começa a enfiar aquele alicate Que eu vou te contar Que... Ah, ela olha para o seu pé e fala Não, você está com a unha encravada Dói, dói Não dói nada no seu pé E aí começa a cutucar Pronto, acabou, né? É uma coisa bem complicada Pois é, deixa eu pegar a carona Esse comentário da Miriam, doutor Você falou de infecções E da própria cutícula, né? Que acaba... A ausência da cutícula Acaba favorecendo realmente isso, né? Isso é um problema Me parece que é muito mais frequente Na mulher do que no homem Justamente por causa Essa preocupação estética É isso mesmo? É bem mais frequente na mulher do que no homem E é mais frequente também pelo uso de sapato A mulher usa mais sandália, né? O homem raramente usa sandália, né? Muito raro o homem usar sandália para trabalhar Como a mulher usa um sapato aberto E o sapato aberto realmente propicia Entrar sujeira ali e levar a infecção E a mulher cuida mais da unha O homem, ele geralmente não cuida tanto Não vai tanto ao podólogo Mas o cuidado próprio Ou mesmo não podólogos formados Pessoas especialistas Mas eu falo mais curiosos Pessoas que querem fazer um tratamento Mas não tem uma orientação própria De como fazer Como a Miriam falou bem, né? Na verdade E isso é uma coisa muito frequente É uma coisa que dói muito Que tem a infecção E que tem que ser tratada Através de uma limpeza O corte do canto da unha Uma limpeza E em pouco tempo a pessoa já melhora Vai uma dica também para as mulheres, né? Sempre ter o seu próprio alicate de unha O seu próprio alicate de cutícula A sua lixa, né? Levar tudo isso para manicure Para o podólogo e tal Para fazer o tratamento com o seu próprio material Muitas vezes a gente não sabe Quais os cuidados desses profissionais Pela pressa Pela quantidade de clientes O tipo de esterilização que eles fazem Então é melhor cada um ter o seu próprio material E levar para o profissional que vai